Seja muito bem-vindo ao canal do Coquim, gente, comentem aí embaixo, gente, quem dessas três aí vocês querem que volte como fazendeira, gente, Babi, Bia ou Amoranguinho, quem vocês acham que merece ser a fazendeira, quero saber a opinião de vocês, deixa o likeão para ajudar o nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações também para não perder nenhuma novidade, combinado, gente, bora lá falar das enquetes, então vamos dar um giro aqui pelas enquetes, pessoal, vamos começar falando da enquete UOL, né, aqui ó, a Babi, a Babi está na frente com 78%, a galera quer que ela vote fazendeira, a Bia com 12% e a Amorangu com 8%, pessoal, tem mais enquete aqui? Claro que tem, né, gente, vamos falar agora da enquete do Web TV brasileira do canal, né, quem vota fazendeira, a Babi, a Bia ou a Amoranguinho, gente, vamos colocar em quem, vamos votar em quem, vamos votar na Bia, 79% a Babi, a galera quer que ela vote fazendeira, a Bia 15% e a Amorangu 6%, pessoal, a ArrasaTV canal no YouTube aqui também, gente, vamos votar agora na Amorangu, não deu para a Amorangu aqui também, gente, Bia 77%, ou melhor, a Babi 77%, a Bia 16% e a Amorangu apenas 8% que a galera quer que ela vote fazendeira, canal aqui Blitz do Edu, gente, vamos votar agora aqui na Babi, Pois é, novamente deu a Babi aqui a preferência da galera com 77%, a Bia com 16% e a Amorangu com 7%, pessoal, deixa nos comentários aí quem vocês querem que vote fazendeira, a Babi, Bia ou a Amorangu, lembrando o seguinte, que a Keline também, né, gente, foi direto para a roça, mas ela foi vetada ali, né, de participar da prova do fazendeiro, Por enquanto, essas quatro aí na roça, né, a Keline já é certeza, vamos ver quem vai se livrar da roça das três, né, pessoal, até o próximo vídeo, hein?